Entre os dias 5 e 12 de agosto, a Coordenação Municipal de Juventude, ligada à Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, Juventude e Patrimônio Histórico, vai realizar a Jornada Municipal da Juventude 2021. O evento marca os oito anos do Estatuto da Juventude e será encerrado no dia 12 de agosto, Dia Internacional da Juventude. A abertura está prevista para ser realizada no dia 5 de agosto, no auditório da Prefeitura. A gente tem uma abertura já com um momento bem interessante, a gente vem também contemplando os eixos do Estatuto da Juventude, em consonância com o tema internacional do Dia da Juventude. Então a gente inicia com a abertura dia 5, vai ser no auditório da Prefeitura, e dali todos os dias a gente tem uma programação onde será divulgado o canal por onde os jovens podem estar se inscrevendo para participar de cada ação, de cada dia, porque a gente colocou para cada ação dessa certificação para os nossos jovens. Tem atividade de cúnio formativo, tem intercâmbios, tem troca de experiência, e isso tudo construído com a coordenação de juventude, algumas secretarias do nosso governo, e principalmente pelos movimentos de juventude do nosso município. Por conta da pandemia, alguns eventos serão presenciais e outros virtuais. Então, a gente ainda está considerando ainda o nosso cenário de pandemia, e então a gente vai fazer momentos que vão ser virtuais, com algumas lives, com alguns convidados, aproveitando também essa possibilidade de fazer o intercâmbio com pessoas de longe. Então, a gente vai aproveitar para fazer algumas lives e outros momentos presenciais, principalmente os de capacitação. Eles vão ser presenciais e aqueles voltados também para a questão ambiental vão ser presenciais. Dentre os espaços que serão utilizados durante a Jornada da Juventude, o Mirante e o Memorial da Balaiada e até a Reserva Ambiental do Inhamum. A coordenação também fará parceria com outros órgãos municipais. A gente vai estar ali pelo Mirante, nós temos um momento muito importante para a Juventude Caxiense, que é o Fórum da Juventude, para escolher os representantes do Conselho de Juventude, que vai ser instituído pela primeira vez no município, vai ser presencial. A gente vai ter encontro dos jovens de terreiro, também vai ser presencial ali no nosso Memorial da Balaiada. Nós vamos ter intercâmbios no Inhamum, ali em parceria com a nossa Secretaria de Meio Ambiente. Vamos ter intercâmbio também com a Secretaria de Agricultura, numa área rural da cidade. E nós vamos ter também intercâmbios com o Inasa, que é um parceiro da gente nessa questão também de preservação ambiental. Todas as atividades serão certificadas. Por isso, para que o jovem participe de algumas atividades, eles devem realizar inscrições, que serão feitas tanto na Coordenação de Juventude, quanto em links que serão disponibilizados na internet posteriormente. Todas as atividades vão ser certificadas. A gente acha importante também isso, uma vez que nós vamos ter vários momentos de formação. Vai ter momentos que estão abertos. Algumas praças nossas teremos, teremos algumas ações nas praças que acabam sendo abertas. Mas os momentos formativos, eles precisam passar por um processo de inscrição, que a gente vai estar divulgando, um link onde as pessoas nem precisam, os jovens nem precisam sair de casa. Eles podem estar lá através desse link, fazendo a sua inscrição e escolhendo por dia qual atividade que eles querem participar. Vai ter um leque de possibilidades do dia 5 até o dia 12 para participarem.